Olá, tudo bem com você? Esse é mais um Por Onde Anda do Observatório da TV. Hoje, resgatando notícias aí, trazendo pra você o que anda fazendo Tássia Camargo. Tássia Camargo, que recentemente pode ser vista em duas novelas do canal Viva, as duas com a personagem de nome Joana, embora não seja a mesma personagem. O Cravo é Rosa e Selva de Pedra. Também foi vista em Tieta, O Dono do Mundo, Despedida de Solteiro, cartaz frequente nos últimos anos do canal Viva. Tássia Camargo, hoje com 59 anos de idade, há cerca de dois anos mora em Portugal. E nessa sua nova vida no país europeu, já participou de uma novela chamada Valor da Vida, de Maria João Costa, mesma autora de Ouro Verde, que você pode ver na Band atualmente, né? E não pretende mais voltar pro Brasil, segundo a atriz que recentemente sofreu um enfarte, mas passa bem, foi tratada da melhor maneira, né? E superou esse momento da vida dela. No Brasil, a última atuação de Tássia Camargo foi na novela Vidas Opostas, na Record TV, entre 2006 e 2007. Nos últimos anos, teve alguns momentos aí da mídia abordando-a, não pelo seu trabalho artístico, mas por polêmicas de temas políticos nas quais ela se envolveu, por manifestar-se com as suas opiniões, né? A respeito da movimentação da nossa louca vida política brasileira nos últimos anos. E Tássia Camargo, então, mudou-se para Portugal, está bem lá, não quer mais voltar pro Brasil, está feliz, inclusive, fazendo propagandas, diversas ações comerciais. Mas integrou-se à TV daquele país, onde ela já era muito conhecida, graças às muitas novelas das quais ela participou. E Por Onde Anda Tássia Camargo? Em Portugal. Hoje em dia, muito feliz, mas até, podemos dizer, do que nos últimos anos no Brasil, sem atuar. Bom, esse foi mais um Por Onde Anda, né? Nesta semana falando sobre Tássia Camargo. Já tivemos outras estrelas aqui que já nos emocionaram e divertiram. Então, procure aqui no canal. E na próxima semana, temos um novo encontro pra saber de mais alguém. Tchau, um grande abraço.